Bem amigos da Rede Globo, falamos ao vivo do Estádio Nacional em Santiago do Chile, onde daqui a pouco nós vamos acompanhar em todas as suas emoções. Brasil e Chile, começa a decisão da Copa América de 1991. Um lindo domingo de sol, de céu azul. Depois da nevada de dois dias atrás, a cordilheira está mais linda do que nunca, servindo de pano de fundo para o Estádio Nacional. Toda ela branca, o céu azul, só o gramado realmente que não ajuda, porque as duas partidas realizadas na última sexta-feira castigaram bastante o gramado. Aí você está vendo a tribuna das autoridades, presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol, o estádio quase lodado, porque nós temos ainda cinco minutos, mas muita gente chegando. A previsão é de que 70 mil pessoas estejam presentes aqui ao Estádio Nacional. E olha, hoje, sem nenhuma dúvida, os deuses do futebol estão de plantão. Por quê? Os quatro times que participam desta decisão, todos eles podem chegar ao título. E mais que isso, cada um deles pode ser também o último colocado. Vamos apenas localizar para você. O primeiro jogo tem Brasil e Chile. Depois a Argentina joga com Colômbia. A Argentina, por enquanto, é líder, porque tem três pontos ganhos. A Argentina fez três gols e tomou dois, tem um gol de saldo. O segundo é o Brasil, no exato instante que Brasil e Chile vêm a campo. O Brasil tem dois pontos ganhos, fez quatro gols, tomou três. Tem o mesmo saldo de um da Argentina, mas tem o maior número de gols marcados. Depois vem o Chile, o dono da casa, com dois pontos. O Chile fez um gol e sofreu um. Não tem saldo, portanto. E por último, vem a Colômbia, com um ponto ganho, um gol marcado e três sofridos. Aí você confere as escalações. O Chile com Toledo, Mendoza, Garrido. Depois nós conferimos com calma a escalação do Chile. Aí o Brasil, pela ordem de numeração. Tafarel, Capu, Ricardo Rocha, Márcio Santos, o Branco, Mauro Silva, o Mazinho. Na sequência, o Luiz Henrique, o Renato, o Mazinho segundo e o João Paulo. Nós já conferimos também com calma o time do Brasil. Apenas para dar as possibilidades de cada um. A Colômbia, possibilidade mais remota. Ela chega ao título se Brasil e Chile empatarem. E se ela disparar uma goleada de quatro gols de diferença em cima da Argentina. Só essa possibilidade. O Chile, se ela campeão, se vencer o Brasil e se a Colômbia bater na Argentina. Ou se vencer o Brasil por uma diferença mínima de dois gols e a Argentina e a Colômbia no mínimo empatarem. O Brasil será campeão se vencer o Chile e se a Argentina não vencer a Colômbia. Mas ainda pode ser campeão se empatar com o Chile e se a Colômbia vencer a Argentina. E a Argentina será campeã com uma vitória simples. É a única que depende do seu próprio resultado. Então a sua torcida, primeiro é essa. O Brasil tem que no mínimo empatar com o Chile para continuar tendo esperanças. Mas tem que ganhar do Chile para aumentar para 60% ou 70% as suas possibilidades de conquista. Aí você está vendo Ricardo Rocha e Pizarro. Vamos conferir as escalações agora. O Brasil, vamos lá. Tafarel número 1. Cafu 13. Ricardo Rocha 4. Márcio Santos número 15. Branco meia dúzia. Mauro Silva 5. Mazinho que volta ao time 2. Luiz Henrique 19. Renato 7. Mazinho segundo número 20. E João Paulo número 11. O Chile, o dono da casa. Tem Toledo número 1. Mendoza 15. Garrido, que você vê aí ao fundo, número 3. Ramires meia dúzia. E Margas número 4. Vilches número 5. Contrenas número 8. Pizarro, o capitão número 10. E Stey número 20. Samorana número 9. E Rubio número 11. O trio de arbitragem. Oscar Ortube da Bolívia. José Ramires do Peru. E Francisco Farias da Venezuela. Brasil e Chile. Jogo para ninguém botar defeito neste início de decisão da Copa América. E eu repito, como os quatro times, os quatro países podem chegar ao título. A bola tem que rolar. Os deuses estão todos convocados. E aqui, no Estádio Nacional, é que nós vamos conhecer o campeão da América em 1991. Raul Plasma. O que é que você espera deste Brasil e Chile? Boa tarde. Muito boa tarde, Galvão. Boa tarde, amigos da Globo. Eu espero que o Brasil se apresente bem. O Brasil está devendo até agora. É bem verdade que colocou muita raça, muita disposição. Mas futebol, que é bom, muito pouco vimos nesses últimos jogos. E a gente espera que o Brasil realmente se apresente bem. Muito bem armadinho lá atrás. Que conserta os defeitos da sua defesa. Questão de posicionamento de jogador. Olha que maravilha. A cordilheira. De qualquer forma, o Brasil precisa se acertar no seu meio campo. E, consequentemente, terá um ataque poderoso. A gente espera que o Brasil apresente um bom futebol. Aí, portanto, a primeira participação de Raul Plasma. Aí, Paulo Roberto Falcão. Técnico do Brasil, você viu que ele fez apenas uma alteração em relação ao time que venceu a Colômbia. Ele colocou o Mazinho no meio campo no lugar do Valdir. Permanecendo o Capu ali na direita. E aí está o senhor Arturo Salah. O técnico da seleção do Chile. Vai autorizar o Oscar Ortube. E o Chile vai dar a saída. Vai começar a decisão da Copa América 1991. Daqui a pouco eu quero saber do Arnaldo César Coelho. O que ele acha aí desse juiz boliviano. Vamos esperar um pouco. Ele vai autorizar a saída. Em cima das quatro horas horário do Brasil. Três horas horário aqui de Santiago. Céu azul, mas temperatura fria. Abaixo dos dez graus. Mexe na bola o Chile. Começa a decisão. Vale a sua torcida pelo Brasil. E o Chile vem pra cima com tudo. João Paulo. O Brasil tem que tomar muito cuidado nos primeiros minutos do jogo. Branco. Tentativa do Mendoza. Trúbio que é sempre perigoso. Ricardo tira de cabeça. Aí o Luiz Henrique. Entrou no time pra não mais sair. Desde que meteu aquela contra o Equador. Espantou o fantasma da desclassificação no último minuto. Aí o Brasil tocando o Mazinho. Olhou o Branco. Vai com calma o time brasileiro. Partiu o Renato. Parte pra ele o lançamento. Ele e João Paulo. Era o Mazinho o segundo que ele tava por ali. Este é o Mendoza. Tenta descolar o lançamento. A frente é apenas lateral o Brasil. Arnaldo César Coelho. A gente pode ficar sossegado. Merece confiança o senhor Oscar Ortube? Boa tarde, Galvão e amigos da Rede Globo. A Comissão de Ato da Confederação Sul-Americana nessa Copa América fez o seguinte critério. Usou o seguinte critério. Os juízes que estão sendo escalados são juízes dos países desclassificados. Bolívia, Peru, Paraguai, Equador, Uruguai. E geralmente são juízes fracos porque não existem nesses países juízes de boa qualidade. E entre eles está o Ortube. É um juiz fraco. É um juiz que não é um grande nome. Tem um bom preparo físico. Eu não sei se vai aguentar a pressão da torcida chilena. 80 mil pessoas. Não sei, tenho certeza que não tem personalidade forte porque é um jogo muito difícil. Apesar de ter um bom preparo físico e realmente estou preocupado com a sua arbitragem. Aí o Chile tocando a bola no ataque. Renato chega. A lateral é para o Brasil. Tentou sair para o espaço livre. O Rubio não conseguiu. Lateral brasileiro. O Branco não tem pressa. O Brasil tenta acalmar esses primeiros movimentos. Seria normal exatamente que o Chile partisse para cima incentivado pela torcida. Aí o Branco. Talvez o grande nome da seleção brasileira nesta Copa América. O artineiro ele é com três gols. O artineiro do Brasil, claro, né? Na Copa América com cinco estão Samorano do Chile e o atacante Batistuta ou Batigol como eles chamam por aqui o Batistuta da Argentina. Os dois têm cinco. Aí Renato. Último toque do Renato. A bola não saiu. O Chile se ajeita no campo de defesa. Mendoza descola o lançamento para frente exatamente para Samorano. É muito perigoso. O jogador do Sevilla. Toque mal feito de graça para Samorano. Fez besteira o João Paulo. O Chile tenta partir pelo meio. Tem espaço branco. Adivinhou por onde ia tentar enfiar a bola do Estai e recupera para o Brasil. Aí tenta descolar o lançamento para o Renato. Pega muito mal na bola. O lateral é do Chile. Gramado está péssimo. Era uma beleza. Até a última sexta-feira. A bola saiu. Branco chega para cometer a falta em cima do Estai. Discute ali com o Bandeira. O José Ramírez daquele lado. Reclamou que a bola saiu. Vamos ver. Foi antes, né? Ou foi agora? Aí o Chile para a cobrança. Pela primeira vez a bola vai na área brasileira. Se fecha todo o time do Brasil. Barreira de dois. Mazinho e Branco. Olha a cobrança. Barreira brasileira próxima. A bola, o ato não falou nada. Agora ele vai mandar voltar. Não, ele deu o toque de braço do Mazinho. Ele acabou dando o toque de braço do Mazinho. Pode dar o toque quando o jogador vira de costas para a bola, não? Pode. Inclusive o Mazinho ao virar de costas abriu um pouco o braço. E aumentou o espaço. Por isso é que ele deu a mão como intencional. Veja no replay. Olha lá. O Mazinho abre o braço. E que ela bate no seu cotovelo. Contreiras é quem vai para a nova cobrança. Momento difícil para o Brasil nesse princípio de jogo. Caprichou com o Contreiras. Outra vez bateu no Mazinho. Já viu, né? Que a barreira vai ficar a dois metros da bola e ninguém vai falar nada. Aí o lateral para o time chileno. Vilschis deixando a cobrança para Mendoza. O Brasil tenta pegar na marcação. O Chile também sentindo a responsabilidade do jogo. Márcio Santos sai tocando para Capu. O Brasil tem espaço para começar a jogada lá na direita. O Brasil ainda não veio no ataque. Capu. João Paulo parte. Ele prende o lance. Enfiou para João Paulo. Parte João Paulo. Tenta o espaço. Saiu de dois. Chegou Ramírez. Depois o Líbero Garrido. Contreiras. Está e partiu. E o impedimento marcado de Rubio lá na esquerda. Globo e você. Tudo a ver. Filco. Toda a emoção do futebol em suas mãos. Nós passamos dos cinco minutos neste primeiro tempo. Márcio Santos. Márcio segundo que ficou devendo no campo molhado, no campo seco. Isso, garota. Acredita. Mauro Silva. Saiu para o lado errado. A entrada mais dura de Rubio em cima de Mauro Silva. Márcio já teve dificuldade para ficar em pé. O Brasil outra vez não veio a campo antes. O Chile veio com o seu jogador para experimentar esse gramado aí. Castigado. O Brasil. Ninguém. Vem doce. No toque. Renato ajuda. Ajeitou. Parou com a mão. O juiz não viu. Melhor para o Brasil. E agora ele não dá a falta, já começa a se complicar Zamorano, Stey, faz boa abertura pela direita pra Rubio Ele é ligeiro, faz a finta em Maru Silva Busca ali de fundo ainda Rubio, descola o cruzamento Ricardo mete a cabeça, Pizarro bate Aí no Chile, apertando no primeiro lance Stey, perna esquerda na Delta Farel faz a defesa Foi o primeiro lance mais duro do time chileno O primeiro susto da seleção brasileira Lembrando sempre pra você O Brasil precisa vencer Ou na pior das hipóteses, empatar Para continuar com esperanças de conquista Do bicampeonato na Copa América Aí você tem o replay de todo o lance chileno O Chile na volta muito, o jogo tá comendo solto E eles tão mostrando tudo isso aí Para de novo ao vivo Stey, vem, vem Tomou bem o Mauro, Renato, parte o que dá, Renato Vai-se embora Acredita no lance, Renato Tenta ganhar a linha de fundo A recuperação do Vilches E o escanteio que favorece o time brasileiro Aí o Renato recebe a bola do goleiro Patrício Toledo Pato Toledo O Chile tem desfalque do outro Pato Do Pato Janes Que foi expulso no jogo contra o Uruguai O Uruguai reclama que a bola tá vazia O Ortudo diz que não foi nada Nocaute já que tá bem atrás aí do Branco Foi dar algum recado Como quem não quer nada Branco partiu pra cobrança Olha o gol, olha o gol, olha o gol Olha o gol, gol Brasil Brasil É do Brasil Masinho segundo Ao sete e quarenta e cinco do primeiro tempo Branco cobrou na boa Masinho fechou Vim pro Jorge Salgado O balcão, o time fica ali parado no centro Branco vai pra cobrança Mete a cabeça a Masinho O goleiro tocou Ela foi mãozinha Foi lá dentro Bota à frente o time do Brasil Parte na frente Você pode curtir de novo Por trás do gol Olha o Marzinho chegando Meteu a cabeça nela Não deu pro goleiro Brasil na frente Um a zero O Brasil fica de bom tamanho E mais Brasil no ataque Vai se embora João Paulo Quem sabe guardou Pro último jogo o time brasileiro Vai João Paulo Sai de mais um Renato pediu Enfiou pra ele Está impedido o Renato Mas tô sentindo a maior firmeza Raul É, foi bonito Muito bem cobrado o escanteio Uma paulada Meia altura Houve um erro de posicionamento Da defesa chilena Mas o mérito do Masinho Que se antecipa Coloca o Brasil em vantagem E está pintando aí vitória Vamos ver Não vamos secar não Mas a esperança é essa Pelo menos o time está jogando bem Só pra segurar o Chile no início Vamos ver Só começando, né? Porque tem o seguinte, hein? O Brasil não tem nada de necessidade De saldo de gol, não Pra ser campeão Um a zero Ou dez a zero É exatamente a mesma coisa Aí o Chile Brasil, o autor do gol Chega auxiliando Tenta roubar o conselho Olha o Chile chegou Marcaram bobeira A bola tocada pra trás A chance do empate A bola batida Fechou de qualquer maneira O Capu pra salvar o time do Brasil Passa um susto terrível o Brasil Pode afrouxar no jogo não Tem mais Chile Tem mais Chile Contreiras Aí enfiada de bola Bem ali no corte O Capu outra vez Tampou o Marzinho ajudando ali Depois João Paulo também auxiliando A torcida chilena tenta crescer No Chile perto por um a zero E vai a luta de qualquer maneira Fica bom pra contra-ataque, hein? Tem que segurar essa pressão chilena aí Vai pra área O jogador do Chile Fica pedindo o pênalti Manda seguir o Ortube Enfeitou tudo que tinha direito O chileno, né? Eles vão falar desse lance Branco bateu pra frente Aí o Toledo Globo e você Tudo a ver Poupança automática Bamerindos Faz parte da vida Foi meio esquisito, né Arnaldo? Foi pênalti o lance O juiz não marcou Porque ele tava muito mal colocado Tava lá na ponta esquerda Enquanto foi perto A marca do Pedro Mas que foi pênalti foi Eu tô com você Puxar a perna do chileno, sim O árbitro agora dá a falta A favor do Brasil Já passamos dos dez Vamos chegando aos onze minutos Neste primeiro tempo É um lance pra ser discutido Mas eu tô com o Arnaldo Eu vi puxando a perna dele ali Um detalhe sobre o juiz Oscar Ortuto Ele trabalha como controlador de voo No aeroporto internacional de La Paz Então seguramente Tem os nervos no lugar Aí o Brasil sai com o Ricardo Rocha Acostumado a trabalhar sob pressão O Brasil tocando o lance é bom, hein? Vem chegando o Brasil Quem sabe o segundo Olha agora o segundo do Brasil Capricha, fez a pinta Deixou correr demais O Renato vai enlouquecer com o Mazinho Porque o Renato corria do lado pedindo a bola Era o segundo do Brasil Aí era pra enlouquecer o time do Chile Olha a bola como foi bem enfiada Como o Brasil partiu no contra-ataque O Renato tá pedindo ali no meio Mas fez certo o Mazinho Só adiantou demais Vai mal não Renato partiu impedindo lá pela direita Um para o Brasil, zero para o Chile De novo em você Tudo a ver Kaiser Uma grande cerveja Feita pra você Aí o Chile sai tocando O Brasil buscando a marcação E pelo meio Este é Mendoza O Brasil fica ali atrás Marcando para escapar no contra-ataque O Chile vem tocando Vem chegando Com treiras Não pode dar espaço não Faz abertura para o apoio de Margaz Mazinho ajudando a defesa Briga por ela A sobra ainda é chilena Ramires botou pra frente Ricardo chega bem Ele tem um trabalho difícil no jogo Ele tem a marcação em cima de Ivan Samorano Este é o Mendoza Ali o Taparel Torcida do Chile tenta botar pressão O Brasil aperta na marcação Branco chega firme para fazer o corte Se é de novo lateral Aí Mendoza O Rubio está pedindo O Branco está marcando Recebe Rubio Ele é perigoso É ligeiro Ricardo mete a cabeça e tira bem Mazinho ajeita no peito E tome bola pra frente Saiu curto Ramires bota na área Só deixar passar pro Taparel Deu o próprio Capu Ele prefere ligar pra Renato Descolou o lançamento pro Renato Sobra de Garrido Saiu do Luiz Henrique É bom jogador O zagueirão libera o Garrido Mendoza dando sempre apoio pela direita Branco no combate Marcio Santos saiu Pisanela E na bola prançada Com o Chile no lateral É para o Brasil No seu campo de defesa Daqui a pouco nós vamos chegar aos 15 minutos E Raul Plasma vai dizer Como ele sente a seleção do Brasil Neste jogo de decisão Aí o Branco O Abtro Clube exige a cobrança rápida Mazinho foi empurrado Tá certo O Luiz tá em cima ali Marcou a falta que favorece o time brasileiro O Branco evidentemente não tem prensa 1 a 0 Mençendo o Brasil Gol de Mazinho Segundo O Renato já tá pedindo o lançamento Isso aí que eu não gosto muito Nessa saída com o chutão pra frente Mota força nela o Branco Garrido Ajeita no peito Deixou escapulir Depois apenas conseguiu tocar de lado É lateral para o Brasil Luiz Henrique se lamenta Porque não conseguiu fazer o corte Branco Toda a sua experiência Duas copas do mundo Jogou no Porto Agora joga No Genoa Já tinha jogado em outro time italiano Muita experiência do Branco Ele sabe a hora de parar Aí ele aí prendendo a bola Tentou cavar a falta Fica reclamando do árbitro O Chine parte do contra-ataque O gulmão e sai com ela Vem Ricardo Melhor barzinho no recuo pra tapar É o Globo e você Tudo a ver Raider Use Raider E dê autênticas férias Para seus pés O Salah É aquele chileno preocupado Como preocupado Fico eu agora Olha Resolveu sair triplando Todo mundo por ali O Mauro Silva Branco Olhou o marzinho Preferiu o toque pra Renato Tentava partir o Renato Cobrança rápida Ah o árbitro tinha dado Toque de mão Do Renato Esquisita marcação do juiz Raimi Pizarro O capitão do time Este é Mendoza Aí o Brasil está dando muito espaço Pizarro bota pra frente Márcio tirou de cabeça Luiz Henrique Ganha um lance em cima de Pizarro Lápto marca a falta De Luiz Henrique Nem presta o Chile da cobrança Rubio O jogador sempre perigoso Enfiou pra Zamorano Ricardo Bem de novo Luiz Henrique Chega tocando certo Vai Márcio Renato parte Ele ganha no primeiro Tenta a tabela com o Renato Dois chilenos Melhor para o time do Chile Mendoza Bom toque pelo meio Rubio Voltou pra Mendoza Lá vem o branco Por baixo Lá vem o branco Pra não perder a viagem Na bola certinho Temos 16 minutos Neste primeiro tempo A gente costuma dizer Que os números Contam a história do jogo Mas as vezes eles Contam a história Meio esquisita Seria hora da gente dizer Raul 16 minutos O Brasil não deu um chute No gol E daí Meteu a cabeça numa delas Tá ganhando de 1 a 0 Em relação a isso Em toda a competição O Brasil deu 7 cabeçadas E fez 3 gols de cabeça O Brasil Tá no tempo Aí o branco Sempre duro na marcação E comete a falta Em cima do Rubio Reclama o branco É outro lance de perigo Contra a seleção brasileira Vamos chegando aos 17 minutos Deste primeiro tempo O Brasil vai vencendo 1 a 0 Por enquanto o Brasil Vai cumprindo o seu papel Se o Brasil vencer Todo mundo vai ser Colômbia Desde criancinha Vitória da Colômbia E empate Numa vitória do Brasil O Brasil seria campeão Da Copa América Mas tem que segurar o Chile Aí ó Em Contranas Na cobrança Vai todo o time do Chile Para a área brasileira Voltam todos os jogadores Do Brasil para a sua área Até João Paulo Tá na entrada da área Contranas reclama Que a barreira está muito próxima Branco e Mazinho Por duas vezes o Contranas Já tentou Duas vezes Para a barreira E a barreira vai andando Para a frente Em cartão Como manda Além para o homem base Ali no caso Seria o Mazinho Que deu risada Ele tá errado Ele tinha que dar no branco Porque o branco É o homem base Que tá puxando a barreira Para a frente Olha a cobrança Bizarro Bota para a área O Brasil se segura E vai partido Contra-ataque Bola na frente Adiantada demais Para Renato Está impedido O jogador chileno Samorano Aí o Juiz Que mostrar que conhecia O Arnaldo Pegou logo ele na hora O homem base Era o branco Então o cartão Foi para o jogador errado O cartão foi para o Mazinho O Brasil toca Ricardo pode até voltar Com o Tafarel Se quiser Márcio Santos E aí o Tafarel Raul Plasma Bom O time do Brasil Se apresenta Razoavelmente É um time ainda Sem o meio campo Meio campo não arma Não cria absolutamente nada Em prejuízo do seu ataque A gente tem uma possibilidade De gol com o Mazinho Muito esperto Muito rápido O Renato continua Vibrando bastante Campo Combatendo Indo à frente Se deslogando sempre E aí Está a maior esperança Do time do Brasil O Brasil Que se segura Como pode ali na defesa Dá duro O time brasileiro Uma coisa Ninguém pode falar Todos nós podemos reclamar De pouca técnica Mal o futebol Agora a vontade Esse time teve A copa inteira Cafu de cabeça Vamos Luiz Henrique Vai João Paulo Capricha Puxa Parte para cima deles É o que você sabe Partiu Já ganhou de Pizarro Já fizeram a falta Do João Paulo O juiz que não Se curaram o João Paulo Ele já tinha deixado Pizarro para trás O Chile tenta sair Ricardo Dá muito duro em Saborano Ele é esperto Se livrou O Rubio vai ter Mendoza Apoiando lá pela direita Livre Ele prefere o caminho Do centro Quando deu para Mendoza Demorou Lá veio Pranco por baixo Pediu a falta O juiz não deu Masinho Bobiou Demorou Márcio O Masinho primeiro E com tranquilidade O recuo para Tafarel Esse Márcio Santos Aqui é uma fera Aí o Tafarel O Masinho primeiro E a devolução para Tafarel Depois do jogo Você vai voltar com E domingando Faustão Olipidas Vindo cacetado Faustão agitando Faustão essa hora Está nervoso ali Torcendo para o Brasil Ramírez Tentou lançamento Para Contreiras O armador Parte livre Lá pela esquerda Só agora vai chegando Luiz Henrique Lá chega para fazer Bem o combate Olha a inversão Para Mendoza O Branco está dando Muito espaço Para o apoio desse lateral Ele toca para a área Olha a bola girada Para o centro O Zamorano Mete a cabeça Tafarel Vem que ela vai para fora Deixa sair É sempre um lance de perigo Porque o Zamorano É um jogador muito esperto No toque de cabeça Olha com aquele calção comprido Meio tipo bermuda De longe De longe a movimentação Dele lembra até um pouco Casa Grande Nosso casão Podia bem estar aí Né? É brava ser de novo A cabeçada Ali o Zamorano E o Taparel Vendo que ela ia fora Deixou sair Aí o Branco Está dando muito espaço Na marcação O Branco Sai do primeiro Prende demais Escola para João Paulo Ramires Ótimo Trabalho de Mazinho Para o outro Mazinho Do primeiro para o segundo E falta do Mazinho o segundo Como diz o Raul Ele é ligeiro Esperto Liso É o Mazinho italiano E o Mazinho alemão Um joga no futebol italiano Sai do Leti Para ir Para a Fiorentina E o Mazinho o segundo Que vai Para a Alemanha Para o futebol alemão Mostrar serviço por lá Aí o Branco Outro italiano Do time brasileiro Vai arriscar de longe Ele está em dia Com a cobrança Quem sabe Partiu o Branco Perna esquerda Preferiu lançar para a área Não foi ninguém Apenas o goleiro Toledo Para fazer a defesa Vamos a 22 minutos Neste primeiro tempo 1 a 0 Vai vencendo o Brasil Gol de Mazinho o segundo Olha o Silva Ih, ficou no maior perigo O jogador chileno por ali O Renato apertou O atraso de bola Para o goleiro Largas Enfiou para Rubio Não pode dar espaço Porque ele é veloz Isso, Cafu Toca de lado E cede o lateral Tem pressa o Rubio Stey faz o lançamento O Samorano É dura a marcação brasileira Em cima de Samorano Tentou recuo Para Mendoza João Paulo chega nele Toma de frente Toca por meio Mas toca errado Dá de graça Para Ramírez Daí para Stey Inverte Busca jogo lá na esquerda Por lá Contreiras Está em todas O Contreiras Puxa para o meio Faz o toque É bom Rubio Adianta demais Ainda briga por ela Margaz Bate forte Tafarel pega Chegou muito firme O Margaz Na cobrança Tafarel pegou Depois do susto Brasil sai tocando Olha só a repetição do lance Como o Tafarel pegou Bem ali no canto direito Por trás do gol Para você curtir Lance que perigo E o impedimento marcado Do Renato Globo e você Tudo a ver Casas Bahia Colchão Probel Em três pagamentos Sem acaracimo Aí o time chileno tocando Mendoza Stey encostou Ele preferiu Contreiras Aí a Rubio Stey bota na frente Para Samorano Márcio Chega antes dele Com extrema tranquilidade E faz um recuo Para a Tafarel Aí ele não tem com quem jogar Então tome bola para frente Passou na direção de João Paulo Bateu muito forte nela Você vai ver esta noite No Fantástico A verdadeira história Do exílio do ex-presidente João Goulart Para fugir até a Europa Ele teve ajuda Do ditador paraguaio Alfredo Stroster Hoje no Fantástico Um paralisado de novo Outra vez falta Contra o Brasil 1 a 0 Vencendo o Brasil Já podia até ter feito mais Quem sabe agora O lançamento para Renato Chegou para ele Parte com vontade Lá pela direita Luiz Henrique Vem pelo meio João Paulo pelo outro lado Cafu vai servir De opção ali atrás Renato vai tentar a finta Preferiu Luiz Henrique Tocou de volta com Renato Atrasou a jogada Renato muito marcado Mesmo assim Gira do lado para o outro Sai, sai bem Toca para Luiz Henrique Mauro Silva vem Todo mundo brinca por ela A sobra chilena O campo já vai ficando difícil Já é difícil para o jogador Se equilibrar ali pelo meio Ricardo Recupra a Tafarel Rapidinho com as mãos para Branco Está livre Branco A gente vai embora Isso Com carinho Mazinho encosta João Paulo abre Ainda o Branco Sai do primeiro Vai para o chão O Aptro paralisa E marca a falta No branco Ele caiu E tive a impressão Que foi pisado Ficou sentindo ali As costas Reclama 1 a 0 Brasil Ele vai mostrar ali As costas para o Aptro Veja aí Arnaldo Foi pisado No replay foi claro Que depois que ele foi derrubado O jogador pisou assintosamente As suas costas E aí tem que fazer o que? Botar para fora né? Aí o Branco Vai ele mesmo para a cobrança Perna esquerda Bateu De efeito Renato mete a cabeça nela Uma bomba do Branco Mas era marcado o impedimento Do Renato Estamos chegando aos 26 minutos O Brasil deu uma parada né Raul Mas o que eu sinto É que está fácil Se esse meio campo Ligar um pouquinho Está fácil de sair de contra-ataque É o jogo não é difícil O futebol do Brasil Ele não se apresenta bem O time do Brasil Não tem uma jogada Quer dizer Ele fica à mercê Da jogada individual De cada jogador Cada um joga por si Que às vezes tem 11 jogadores 10 Que o Tafarel fica parado Ou 10 jogadores Jogando por si só Na base individual Então isso acarreta Um prejuízo muito grande Em termos de equipe O Brasil não consegue produzir Tem um meio campo Que não é criativo Aliás combate bem Mas na hora da criação O meio campo Que fica devendo muito E isso vai em prejuízo De todo o time Como se apresenta Um futebol Condizente Com as tradições Do futebol brasileiro Até ainda o Atalha né Está no jeito de decisão Está na final Está com 1 a 0 Por enquanto Vai fazendo o papel dele Aí o Chile na cobrança Olha o lançamento Para a área Renato Auxiliando a defesa Faz o corte Márcio Santos Reclama do Renato Porque o Márcio Estava de frente Para a bola E gritou para ele Melhor um cortado Que um deixar para o outro Olha a bola na área Mazinho tira Pizarro agenta João Paulo vai nele A bola sai batida Fraca Porque João Paulo Atrapalhou A finalização De Jaime Pizarro Branco Sai com a bola dominada Outra vez a falta O Branco é esperto Que ele bota na frente Fica esperando o jogador chegar Quando o jogador chega Ele abre os braços E desaba Olha o Mazinho logo ali Sai tocando o Mazinho Isso Nada de chutão Para frente Tem o próprio Branco Para voltar Mazinho Ele tenta inverter Para o Renato Esse chutão É que não leva nada Só dá posse de bola Para o time aniversário Sai Olha o Chile Como toca Aí fica mais fácil De chegar Pizarro A enfiada de bola Na frente O apoio de Mendonça O lateral Que apoia muito Contreiras Que é bom jogador No bate e rebate A sorte de Chilena Rubio Dentro o lance Linha de fundo Cruzamento Márcio Santos É queimar Que ela toca No jogador brasileiro Vai para a linha de fundo É novo escanteio E para a volta do Chile 28 Um até no Brasil E pressão chilena Aí o Contreiras É porque eu dou O banco de reservas Do Brasil Para o Raul analisar Olha o lançamento Para a área E o toque de cabeça De marcar Ela vai para fora Globo e você Tudo a ver Tilco Toda a emoção Do futebol Em suas mãos Meta para o Tafarel O Brasil tem O seu banco de reservas O goleiro Sérgio Mais O Gotardo O Baldir O Neto E o Silvio Essas seriam as opções De repente o Neto Foi barrado por aí Num segundo tempo E Raul Faltando o homem do lançamento Preciso aí Para o João Paulo E o Renato Para o Brasil Que dá o jogo É perfeito O jogador Que poderia entrar No time Para fazer o tipo De lançamento Olha o Chile Aí o Chile Tentando pela direita A bola é perigosa Se deu bem O Luiz Henrique Foi no corpo O Chile não reclamou Mas ele foi no corpo Não pode dar espaço Passe aí Rúbio Jogou rasgando Por baixo Capitão Ricardo Bola por cima Marcos Santos Tira de cabeça Aí é que tem calma Para o Silva Mas calma Até um certo ponto Se não dá de bico Tira daí No bate-remate Vem lá de trás O Ricardo E acaba com a festa Mostra como é que se faz Corte de cabeça Foi no Garrido O lateral é para o Brasil Aí a cobrança do Capu O Mazinho Escola o lançamento Para João Paulo Vai que dá João Paulo Vai que dá Para pelo menos Brigar por ela O recuo esquisito Do Vilches Para o goleiro Toledo Passe que ele joga De bandido Está precisando Um único lançamento Certo Para definir essa parada Vem mais Chile No ataque Vem nossa O lançamento Para frente Sempre por Nozugo Rúbio Foi na bola o brasileiro Foi na bola o brasileiro Acerta o juiz O lance de Mazinho Sai jogando Bonito Lindo lance de Mazinho Quando quis tocar Tocou errado Vai que dá Mazinho Isso Falta nele Falta em cima de Mazinho Reclama o Ramires Reclama não sei do que Esse time do Chile Ele tem noção De como jogar junto Porque vejam só Os quatro zagueiros Mendoza Vilches Garrido E Margaz São todos do Colo-Colo E mais dois jogadores Do meio campo O Ramires E o Jaime Pizarro Todos eles Esses seis que jogam ali Na defesa e meio campo No Colo-Colo Que recentemente foi campeão Na Libertadores da América Aqui mesmo nesse estádio Olha o Renato Partiu Buscou espaço Acreditou na bola Vai Renato O Marias Faz um corte E cede um escanteio Foi de cobrança De escanteio Que o Brasil chegou no gol João Paulo pede Um tempo ali Para chegar para a cobrança O Renato Vem para a área O Brasil vai ter Luiz Envique Tem o Mazinho Tem o Mauro Silva E tem o Márcio Santos E tem o João Paulo Para a cobrança Cafu, Mazinho e Branco Os três que chutam bem Ficam aguardando o rebote Está certo Com efeito Bola cobrada Mauro Silva Vem na parada Faz a proteção Volta bem para João Paulo Descola Novo Cruzamento Márcio Santos tenta Mazinho vem para a sobra O Chile se ajeita Margaz mete para frente Aí o Capitão Ricardo Com calma Tem Taparel Tem Capu para sair jogando Ele prefere o Taparel O Brasil já tem mais de Três milhões de meninas grávidas Muitas delas Vão ter filhos Que não podem criar Veja hoje no Fantástico E depois do jogo Você sabe Tem mais Domingão do Faustão Para você Olha o Chile Segura Mauro Silva Margaz no apoio Quem domina Estai Toca pelo meio Contreiras Perigo Chega rasgando Márcio Santos Luiz Henrique Toca para o Márcio Volta no Luiz Volta no Luiz Ele prefere Renato mais à frente Renato marcado por dois Fica difícil Tromba se enrola Se atrapalha Não está tão efetivo Como nos outros dois jogos O Renato O Chile tocando Pizarro Bota na frente Fúbio Olhou para o Estai Arriscou Bateu em cima de Márcio Santos Luiz Henrique No desespero para frente Globo e você Tudo a ver Poupança automática Bamerindos Faz parte da vida Torcida aplaudiu ali a saída Arriscada do Garrido Em cima do Renato Mendoza Ninguém marcou Mas o passo foi mal feito Capu Tem que ter calma nessa saída João Paulo vem buscar O time não pode começar A dar chutão para frente Toda hora outra vez não Isso João Paulo Já tocou errado O próprio João Paulo chega Capu evita a saída Tem João Paulo Tem Luiz Henrique partindo Tem Renato Deu errado Tomando o Capu É na hora que ele sai para o apoio Ricardo e Samorano Vem Mazinho Toma Ricardo Bonito lance No peito de Renato Ele prefere tocar de cabeça Mazinho Para Renato Bota na frente A chance do Brasil Tentou o toque O Luiz Henrique Ameaçou e não foi O Luiz Henrique partiu O Renato enfiou Ele cortou a corrida Ele ia ter sido Outro grande momento do Brasil O Giri vai tentar dar o troço Lá pela direita Gúbio que joga em todos os lugares do ataque Olha o cruzamento Ricardo sobe e escora Mazinho recebe Faz bem a finta Bem Mazinho Deixa o Contrenas para trás Vai sozinho que dá Bota na frente Falta nele Um veio por baixo O Rabires O outro foi no corpo O Garrido E o Garrido fica reclamando 34 minutos Era bonita A arrancada de Barzinho Branco esperto na cobrança Essa é que é a bola do João Paulo No mano a mano Dá para partir Então ele vai embora Faz bem a abertura Vem o Brasil chegando Olha o cruzamento Sentir firmeza Mazinho Tocou no goleiro Passou ali devagarinho Devagarinho Renato Um cumprimento ao Mazinho Porque o Brasil quase chegou lá Deu para sentir o gol Quando o Mazinho fechou por aqui Olha só Grande Patrício Toledo O goleiro Aquelas que o goleiro mergulha Antes do chute Adivinha Só podia ser ali Chegou muito próximo do gol O Brasil Foi só tocar Uma jogada de contra-ataque João Paulo Bate fechado É novo escanteio É novo escanteio para o Brasil 35 minutos A pressão brasileira Em busca do segundo gol Ficou claro nesse lance Que é só tocar Se chegar tocando Chega lá Gol Paulo Cobra forte de novo Sai o goleiro Patinela Tem que se empurrar Para o contra-ataque chileno Vai branco Ajeita Isso Já dá até para armar Enfiou Renato Não está me pedindo não Ele vai para fazer a pinta Toca para o gol Não está valendo nada Arnaldo Eu quero A sua opinião Porque o Renato Eu garanto Que vinha de trás Mas se ele der Uma mesma linha Não é mais empreendimento Se ele der alguém Que voltar Mas o Renato Vinha de trás O lance foi perfeitamente claro Veja o replay Olha a posição do Renato Atrás da linha do zagueiro Parou Bateu o replay Ela entrou em condições Nítido o juiz Segue o lance E aí o bandeirinha Erradamente Levanta a bandeira E o juiz Sem personalidade Não quis assumir Aquilo que ele tinha certeza Que o Renato Estava em condições Um erro gravíssimo Que um ato Demonstra Que não tem personalidade E agora sim O impedimento Porque se precipitou O Capul Quando entrou por ali Globo e você Tudo a ver Kaiser Uma grande cerveja Feita pra você Aí o Chile tenta O Brasil se segura Mais uma vez Ricardo Feita no peito Na moral Em cima do Zamorano Sai tocando o Brasil Luiz Henrique Toca mais o time brasileiro Vai Luiz Henrique Fica pedindo a falta Se jogar Como gente grande Fica fácil Né Raul É Se tiver o mínimo De personalidade De tranquilidade Trabalhar mais a bola Chega lá Fazendo jogada Pela linha de fundo Como Essa do Masinho Que o goleiro Fez uma defesa Impressionante Claro que adivinhando Tem que adivinhar Porque senão dá tempo Mas o Brasil tem que Ao invés de Apunilar o jogo Insistindo pelo meio Usando o picão pra frente Trabalhar mais a bola Coloca no chão Abre o jogo O jogo pelas laterais Vai a linha de fundo Tenta fazer a jogada E o Brasil certamente Produzirá um futebol melhor É fácil É simples Aí O Stai Marcação brasileira Deu bobeiro O Marzinho O Rubio Tocando o Chile Vai chegando Marcio Santos Bizarro o capitão Trinta e sete e trinta Um a zero Vencendo o Brasil Tem que administrar Esses sete minutos e meio Do primeiro tempo O Brasil também Não tá aguardando não Viu Cada um que sai Abre a caixa de ferramenta E não perde a viagem Aí o banco de reservas do Chile O branco agora A pouco Deu um Tuvelada no rosto do Chile É um malandro Já virou as costas E saiu rapidinho Sempre Contreiras Quem vai pra cobrança Sempre visando O Samorano na área Bateu Contreiras Ela bate no branco Vai pra fora É outro escanteio Contra o Brasil É pra entrar Olha aí Tenta roubar Não consegue Olha o Chile chegou Marcaram o bobeira A bola tocada pra trás A chance do empate A bola batida Fechou de qualquer maneira Vem chegando o Brasil Quem sabe o segundo Olha agora o segundo O segundo do Brasil Capricha Fez a finta Deixou correr demais O Renato vai enlouquecer Com o Mazinho Porque o Renato Corria do lado Pedindo a bola Era o segundo do Brasil Aí era pra enlouquecer O time do Chile Olha a inversão Pra Mendoza O branco tá dando muito espaço Pro apoio desse lateral Ele toca pra área Olha a bola girada Pro centro O Samorano Mete a cabeça O Samorano Vem que ela vai pra fora Deixa sair É sempre um lance de perigo Porque o Samorano É um jogador Muito esperto No toque de cabeça Vem o Brasil chegando Olha o cruzamento Sentir firmeza Mazinho Tocou no goleiro Passou ali devagarinho Devagarinho O Renato Eu cumprimento o Mazinho Porque o Brasil Passe Chegou lá Tem que se cuidar Com o contra-ataque chileno Vai branco Ajeita Isso Já dá até pra amar Enfiou o Renato Não tá me pedindo não Brasil aperta na marcação Mauro Silva ali Agora é o Mazinho Quem chega Rubio faz o cruzamento Chile domina na área Aí é perigo Garrido Toca pra trás Estica a perna Ricardo E salva o Brasil Por que O jogador chileno É pegar de frente Pro crime Sem goleiro Sem nada Depois dos comerciais As emoções Do segundo Santiago do Chile O time chileno Já está em campo E já está com uma alteração Tentando dar mais Poderia ofensivo A seu time O técnico coloca Ivo Bassay Número 19 No lugar de Stey Número 20 O Brasil O Brasil ainda não voltou Vamos conferir Vamos conferir O Mar Santos Está ali O Mar Santos O Marinho segundo Ricardo Rocha Tafarel Branco Luiz Henrique Cafu Mauro Silva Renato João Paulo E Mazinho primeiro O Brasil volta O Brasil volta com os mesmos Jogadores Com o mesmo time Para tentar Nestes 45 minutos Cumprir Cumprir a sua parte Ou seja Vencer o Chile Martir a 4 pontos Ter o melhor saldo De todos os participantes E aí Ser Colômbia Desde criancinha Um empate da Colômbia Com a Argentina Já serviria Para a seleção brasileira Vai autorizar O senhor Oscar Ortup Mais 45 minutos Aí a confirmação Entrando Ivo Bassay No lugar de Rubens Stey A saída pertence Ao time brasileiro Os dois atacantes Os dois ponta de lança Vamos dizer assim João Paulo e Renato Mexendo na bola O time brasileiro Toca aqui atrás O Chile já vem para cima Cafu Mauro Silva Tome chute para frente Esse chute para frente É que me desespera Então lá vem o Chile tocando Cafu Não foi nela A primeira participação De Bassay Ele recebe Bota na frente Chega bem Mazinho Alta dele A entrada faltosa De Rubio Em cima de Mazinho O Bruno está voltando Do futebol francês Voltando para o futebol chileno Mais um vai para o Colo Colo O Colo vai ter 7 ou 8 jogadores Dessa nova seleção chilena Ricardo aí ajeitando Para a cobrança Lindo domingo de sol Mazinho Sai batendo pelo meio Joga certinho Nos pés de Branco Ele tenta rolar Rola errado Permite a recuperação Do time do Chile O Branco já segurou O Samorano Fora do lance de bola Ele segurou o Samorano Não permitiu que o Samorano Se deslocasse para a lateral Então a cobrança É para o time do Chile O Brasil ainda não passou Do meio campo O Trenas vai lançar Na área brasileira Samorano por lá Por lá O Bassay Também o Rubio Subiu o Ramires E tem mais um Margaz Olha a cobrança No Brasil Ninguém sobe O Bassay mergulhou O Mazinho Eu não estou entendendo O Mazinho Ele está meio Meus onzo Olha a bola passou Ele nem ameaçou por lá Passou por sobre A cabeça dele Ele estava lá Olhando ela passar É gostaria de chamar a atenção Sobre Olha novamente Lance Todo mundo deixando Não há a menor preocupação É realmente o negócio primário Que acontece com a defesa brasileira O que tem acontecido Em todos os jogos Começo de partida É um terror Para o time brasileiro E finalzinho do jogo também O time parece que entra dormindo Olha o Luiz Henrique Faz boa finta Sai pelo meio de dois No bate e rebate Ele vai tocando para João Paulo Vem Renato Briga por ela Acredita Demorou demais Renato Aí o Rubio Tenta armar o contra-ataque O time do Chile Aperta o Brasil Rouba na boa Luiz Henrique No meio de três No meio de três Ninguém encosta E aí o lateral Quem pegar bate Quem pegar bate O Bandeira não deu para lado nenhum Escolhendo Masinho Cafu Faz o toque Faz o toque meio Para Luiz Henrique Vai para cima da defesa Sai bem do primeiro Era hora de tocar Ele tentou outra finta Isso Masinho Se liga Acorda do jogo Vamos nos aproximando Dos três minutos Neste segundo tempo Um a zero Vai vencendo o Brasil Contreiras No lançamento João Paulo Vila passar na frente dele Está ele ali no combate Ou tentando armar o combate O Rubio Vai para o meio da área Fica pedindo a falta O ápito paralisa e marca Os jogadores brasileiros Correm para cima Do senhor Oscar Ortube O Chile bateu rapidinho Foi até bom para o Brasil Porque dali uma cobrança direta Era difícil Aí o Chile não se enrola Se atrapalha Olha o Chile apertando A bola jogada para a área Rubio Fim em topo Pela esquerda Bateu para fora Aí fica provado A inocência do time brasileiro Novamente No replay para você O drible é fácil Muita facilidade para entrar Agora Na hora da cobrança Da falta Todo mundo corre em cima do árbitro E deixa a bola ser batida Isso já aconteceu aí Um brasileiro novo no F Provadores aí de idade De experiência Mas eles são de uma inocência Mazinho Luiz Henrique Deu Cafu atrás Tocou no Cafu Daí para Mazinho Taca no meio logo Mazinho Partiu o Cavalo dominado Demorou uma semana Para fazer o óbvio Que era tocar No Mauro Silva Cafu Branco Ele faz a proteção Tenta enfiar o lançamento Para João Paulo A bola corre demais Já é lateral do time do Chile Globo e você Tudo a ver Filco Toda a emoção do futebol Em suas mãos Aí o Chile que sai jogando Tem que ser com sofrimento Tava tão fácil no primeiro tempo Aí o Chile Margaz Cafu vai na marcação Em cima de Bassay Não achou nem o jogador Nem a bola Mazinho faz o corte Aí a finta Isso Mazinho Cresce no jogo Renato Tenta o toque de primeira Para Mazinho Tentou botar na frente Passou da linha da bola A sobra de Garrido Mazinho segunda Quem vai no combate Nem que duro no lance Branco deixou o lançamento Nas suas costas Márcio Santos saiu O Rubio tanta finta Branco outra vez Se posiciona mal Olha o lançamento Para a área Mauro Silva tira Mazinho ajeita no peito Tira da linha De qualquer maneira João Paulo Para ninguém Fica meio perdido O time brasileiro Se assusta com a pressão chilena Mauro Silva dá combate Luiz Henrique Dominou no braço Aí ele cativa Fica em cima da bola Como que é o Raul Pizarro vai para a cobrança O Brasil já volta tudo Para a sua área Outra vez se posiciona Mal o time brasileiro Marca no cruzamento Vai que é sua Taparel não foi Branco se atrapalha E cede o escanteio Passa por um momento De extrema incompetência A seleção brasileira Volta para o segundo tempo Para matar todo mundo Do coração Então o torcedor chileno Sente isso e cresce Grita no estádio nacional Balonário do Brasil Olha o toque de cabeça Vai para fora Tiro de meta Um para o Brasil Zero para o Chile Globo e você Tudo a ver Poupança automática Bamerindus Faz parte da vida Taparel vai para a cobrança Aí bate firme Taparel Margaz Só dá Chile no ataque Rubio Ricardo Briga com ele Bem Ricardo Corta mais uma Mais sede lateral Tome pressão chilena Olha só o Gilberto Tinko Fica ali preocupado Entre o técnico Falcão E o Jorge Salgado Diretor de seleções Luiz Henrique Faz uma jogada Cromática Podia dominar a bola Branco vai no corte Agora dá para ligar um contra-ataque Agora é a hora João Paulo Vai deixando Ramírez para trás Renato corre ao seu lado Lá vai João Paulo Bota na frente Ganhou velocidade Lá vai para a área Tentou enfiar para Renato Tocou errado Deu de graça para Garrido É isso que o Brasil tem que fazer Tem que dar um contra-ataque Para dizer para o Chile Não vem não Porque se vier a gente dá o troco Lá vem o Chile Rubio Gira o corpo Acha o espaço Vai bater na perna esquerda Tafarel Deixou ela sair Deixou ela passar Para ficar com o tiro de meta 540 assaltos 71 motoristas de táxi Assassinados no Rio Desde janeiro Um pesadelo Que a polícia não consegue impedir Veja no Fantástico E o Fantástico Começa logo depois Dos Trapalhões Mauro Silva Está de bico Garrido Mendoza E Contreiras Massai partiu pela direita Ele tenta inverter Para Pizarro Chega Capu São 5 brasileiros Contra 3 chilenos A hora é essa Vai Luiz Henrique Ninguém acompanha Ninguém encosta Ele tem que ir sozinho Bota na frente O Renato abriu para uma lateral O João Paulo abriu para outra E o Cafu desistiu Eram 4 contra 3 Deixaram Luiz Henrique na roubada Lá vem o Chile Saiu o Ricardo Ganhou mais uma Mazinho Fica pedindo a falta Mas foi impressionante O lance anterior O João Paulo e o Renato Cada um correu para uma lateral Esfumindo do lance Isso é aquilo que eu dizia O time não tem jogada Não é uma Ninguém se entende Cada um tenta resolver individualmente O que fica muito mais difícil Olha a enfiada para Luiz Henrique Saiu o goleiro Ele tem a chance Não bate e rebate Vai Renato Vai subir o Renato A chance vai Luiz Henrique E bateu Em cima do goleiro Foi na trombada Foi batendo em todo mundo Primeiro Luiz Henrique Depois o Renato O João Paulo participa Olha só Luiz Henrique Foi empurrada ali para trás Aí vem o Renato O zagueiro é quem chuta E o Luiz Henrique já devia estar em pé Há muito tempo Estava ajoelhado rezando Aí quando ele levantou Não deu mais tempo João Paulo vai para a cobrança O Brasil teve o segundo gol Vai João Paulo Capricha Corte feito Direto para fora É novo escanteio O Brasil tem cinco jogadores na área Dez minutos O Brasil teve duas grandes chances Nesse segundo tempo O goleiro Patrício Toledo Preocupado João Paulo vai para a cobrança Paulo Silva Está ali no primeiro palco E o João Paulo cobra Ali em cima dele Eu estou aqui Gol Brasil Luiz Henrique De cabeça para o Brasil De cabeça para o Brasil Aos dez e trinta no segundo tempo Brasil E o João Paulo vai para a cabeça do time brasileiro Outra vez de escanteio Ali no primeiro palco O técnico Salah não sabe mais o que fazer O Brasil bota a frente A bola lançada Olha o replay Todo mundo sobe Luiz Henrique Dizendo Está fácil É só ir para cima É só mostrar as garras Que o Chile se encolhe Dois para o Brasil Zero Para a equipe do Chile Aí o Márcio Santos Chega na marcação Tome bola para frente O Brasil abre frente Agora sim Pode se posicionar Um pouco mais atrás Esperar O momento certo Para sair para o contra-ataque Ricardo Rocha Gira lá pela esquerda Sai dominando E recebe a falta Fica melhor né Raul Fica bem melhor Foi a oitava cabeçada do Brasil Na Copa América E é o quarto gol de cabeça Do time brasileiro É bom de cabeça Com bola parada Tudo bem Se coloca muito bem O Luiz Henrique É um jogador também muito esperto E provou que é oportunista Se o Brasil consertar um pouquinho Se ele jogar um pouquinho Se pensar um pouquinho Vira mole essa Copa América Dificultou Porque não tem um esquema De jogo estabelecido E falta um pouco De personalidade A seleção Saber do que ela é capaz De jogar Ninguém quer Chamar para si A responsabilidade Por isso que fica tão difícil Dois para o Brasil Zero para o Chile Os paradoxos do time né Ele é bom de cabeça Lá na frente Para fazer o gol E é ruim de cabeça Aqui atrás Para tomar os gols de cabeça Toda preocupação No banco de reservas do Chile 2 a 0 Brasil Aí João Paulo Cabe mais Cabe mais Lá vai João Paulo Ainda ele Tocou para trás Passou pelo goleiro Foi para fora O João Paulo Quis tocar ali no meio O Renato estava mais atrás Luiz Henrique Um pouquinho A quem da bola Chegou de novo O time do Brasil Estou dizendo Mostra as garras Que o time chileno sente 2 a 0 Brasil Abre em frente O time brasileiro O branco não tem pressa Para a cobrança do escanteio Foi de um escanteio De branco Que surgiu o primeiro gol Pela esquerda Foi de um escanteio De João Paulo Pela direita Que surgiu o segundo Seis brasileiros Aguardam Caprichou o branco Bola para a área O Chile se assusta Lá vê Brasil Bola batida por Cafu Mazinho Bonito lance do Mazinho Inverteu Tocou bem no branco Luiz Henrique Pede na frente Posição legal Ele tem Mazinho Buscaria de fundo O corte do jogador chileno É novo escanteio Para o Brasil O Brasil Bota a frente Faz 2 a 0 E vai para cima O branco vai ter outra cobrança Mauro Silva Luiz Henrique Márcio Santos Mazinho Segundo Renato E João Paulo Seis brasileiros Aguardando Mazinho Cafu E Ricardo Ficam na sobra Branco do capricho Bateu direto Pro gol Direto Para fora Globo E você Tudo a ver Kaiser Uma grande cerveja Feita para você Nossa O Chile sentiu Segundo gol É Raul É sentiu O time do Brasil Foi para cima E o Chile Respeitou um pouco mais Está muito cedo Tem que tomar cuidado É porque o Brasil Até agora chutou Apenas duas bolas No gol De cabeça está legal Mas não bate Não chuta Fica difícil Aí o Brasil Tem a cobrança Do lateral Cartão amarelo Para o Branco Estava demorando Ele estava catimbando Todos os lances Porçou na frente Na tentativa de Mazinho O Brasil se segura A bola chega com o Rubio 2 a 0 Vencendo o Brasil Vai Ricardo Não dá espaço Para o Zamorano não O Chile não está morto não O Rubio Olha o lançamento O Tafarel não sai Mas sai Toca de cabeça devagarinho Ela chega para Tafarel É aquela história O time é bom de cabeça Na frente E ruim de cabeça atrás O Tafarel deu no maior sufoco Para o Capu Aí João Paulo Aí vem o Chile Mas sai Botou na frente Quando viu Que ia perder O lance se jogou Acerto O árbitro Boliviano Fora aquele impedimento Que ele marcou E o outro pênalti Foram dois lances Capitais O Branco levou Perda de tempo Porque o Branco Está fazendo bastante cedo E o que me impressiona E que o telespectador Pode ficar atento É o seu bom preparo físico Ele corre todos os dias Numa altitude De 4 mil metros Ele mora em La Paz Chega aí A 500 metros de altitude Ele tem um preparo físico Excelente Aí vem Chile Tem mais Chile No ataque Sempre o Rubio Enfiou para Samorano O recuo para Tafarel Outra vez Ele fica pedindo pênalti Se desespera O Samorano Xinga o juiz Tafarel Agora começa a prender Mais um pouco A devolução de bola Na hora do Brasil Começar a tocar de novo Sai para o jogo outra vez Olha a repetição Ih, mas se jogou Ele nem entendava Não estava Rubio Mauro Silva no combate Rubio gira bem Na frente dele Pede a falta O juiz deu Mauro Silva fica certinho Ali catimbando a jogada Mendoza João Paulo na marcação Márcio Santos tira Mas sai de qualquer maneira Chegou no Rubio Tocou para o Zamorano Ricardo marca Sobra brasileira Chega para João Paulo Lá vai ele Partindo pela esquerda Quando ele passou Para a esquerda No segundo tempo Que desequilibrou o jogo Lá vai João Paulo Garrido no combate Essa inversão Do João Paulo Para a esquerda Ele passou a jogar mais E prendeu um pouco Esse Mendoza Que apoiava tudo No primeiro tempo Foi ótimo E no fundo do campo Lugar perigoso Bom para o contra-ataque Tem muito espaço Quer dizer, é isso aí O futebol você tem que abrir O Brasil afunilava muito o jogo E fica fácil para defender Quando você afunila o jogo Porque ali é a maior concentração De jogadores Pelas contas É a grande jogada O Brasil insistia Com João Paulo A inversão de jogada Do Chile é a Imargás Vem Cafu Isso Bem no lance Briga por ela Cafu Isso Cafu Renato parte Luiz Henrique pelo meio Cafu ainda domina E o lateral é para o Brasil A lateral é brasileira Só se der falta O último toque foi do chileno Mandou botar no chão Agora o que briga Essa seleção É uma festa É o que eu dizia Ninguém pode reclamar De falta de vontade De falta de empenho De falta de raça Eles vieram realmente para tudo Olha o Chile Tafarel No centro do gol A bola que sobrou Livre 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 Para Rubio Foi o lance mais claro De gol do time chileno Uma bobeira da defesa Olha só Márcio Santos Ele e o Ricardo Bateu no outro Zamorano ganhou de cabeça E o Tafarel Fez a defesa O rumo chutou mal em cima dele Lá vem o Chile de novo O jogador chileno no aquecimento O Brasil faz 2 a 0 E tome sufoco outra vez Vamos nos aproximando dos 20 Márcio Santos Fica no meio do caminho Falta Vai tomar cartão Márcio Cartão amarelo para o Márcio Para entrar em cima de Contreiras Fica caído o jogador chileno E o time chileno Já chutou 11 vezes a gol Contra duas vezes apenas O time brasileiro Aí O Tafarel O 4 é o Margaz João Paulo está ali na marcação E vem bola na área do Brasil Bassay Garrido Samorano Margaz Todos os jogadores altos do Chile O Brasil volta inteiro Para a sua área Bola lançada Toque Tafarel Pega Outra vez os chilenos Cabecearam dentro da área Tafarel ameaça lançar Prende Fica com ela Olha o Maldir No aquecimento Daqui a pouco o Falcão Vai botar mais marcação E nesse meio campo Deram de graça para o João Paulo Sai Renato que você está impedido Sai Renato Lá vai João Paulo Estão falando que o Renato Está impedido há meia hora E ele ficou lá O bandeira deu Branco Nauro Silva Deu o Branco ali atrás Branco girou bonito em cima do chileno Partiu o Mazinho Lançou para ele A posição é legal Faz o gol o Mazinho E ele partiu Para o Adrey Black Para o perde É a terceira grande chance Que o Mazinho desperdiça Ainda ele Buscaria ele fundo Vai para o chão Tenta acabar uma falta Não houve nada Cara a cara Ele e o goleiro Era só tocar por cima Quis a finta e perdeu Branco Brasil esteve de cara Com o terceiro gol A bola saiu Não deu para João Paulo Globo e você Tudo a ver Raider Use Raider E dê autênticas férias Para seus pés Caiu o Chile Branco não foi Márcio Santos Mauro Silva Chega bem para Mazinho Faz o toque João Paulo Fazia a finta E falta nele Falta fazer grande partida João Paulo 20 minutos Vamos chegando a 21 2 a 0 Vai vencendo o Brasil Depois do jogo Você sabe Nós voltamos Com o Domingão do Faustão Falcão tem a expressão Um pouco mais aberta Um pouco mais suave Sorriso O time de qualquer maneira Chega na rodada final Aquela com Os resultados São jogados Para cima E os deuses Que resolvam O Brasil Vai cumprindo O seu papel Vai vencendo 2 a 0 Cafu Cortou bem Depois não deu sequência Insistiu Bate por baixo Na bola Rubio Ricardo sai no combate Sai para não perder a viagem Para fazer a falta Repressa o Chile Na cobrança Renato parece cansado Branco Chutou para frente A bola saiu para trás João Paulo Ajeita com branco Agora sim Ele bate para frente Para ninguém Para tirar de lá Milches 2 a 0 Brasil Cada minuto é importante Para o time brasileiro João Paulo Se esforça Valdir Valdir na seleção brasileira No lugar de Renato Dizem que Renato está pinta de cansado Falcão vai reforçar o meio campo Vai sacrificar um dos jogadores de contra-ataque Passai Faz pinta em Ricardo Toca para Rubio Toca para Rubio pelo meio Mauro Silva vem no lance De qualquer maneira Márcio Santos tira Ajeitou Mendoza Deixou com o Garrido O zagueirão volta no Mendoza Mazinho da combate Aí a Contreiras Branco ajeita no peito Sai com ela dominada Reclama de uma falta E o ápito paralisa Marcando a falta em cima de Branco A alteração no Brasil Entrando portanto Valdir número 8 Para a saída De Renato Número 7 Ninguém viu O próprio Renato Também não olha Porque Quanto mais ele demorar Para sair melhor Aí o juiz mostra aqui O Renato E lentamente ele vai saindo E se faça justiça Raul Desde que o Renato entrou No jogo com a Argentina No seu retorno à seleção Foi um jogador marcante Um jogador valente Um jogador de destaque na seleção É o Renato tem um comportamento brilhante No aspecto Inclusive disciplinado Você já se referiu a isso Na partida passada Um jogador que não reclamou Na hora que precisou dele Ele foi lá e compareceu Inclusive marcando o gol Uma participação positiva Em todo o jogo Se deslocando Pedindo bola Chamando para si Toda a responsabilidade E dando uma força a esse grupo Então fez uma bela participação O Renato No seu companheiro Aí o Renato Faz sinal de positivo Teve realmente Principalmente no seu retorno Uma participação importante 24 minutos Neste segundo tempo O Brasil vai vencendo 2 a 0 A sua última apresentação Na Copa América Ele vai cumprindo o seu papel Por enquanto vai vencendo o Chile Tem mais 20 minutos aí Para segurar essa encranca Lá vem o Branco Chega no lance Chega bem Para fazer o domínio Escola o lançamento O Aptros já tinha paralisado Vai expulsar Está expulso o Branco Está expulso o Branco Que besteira O Branco talvez Vinha sendo o grande Jogador do Brasil Nessa Copa América Tinha acabado De tomar o cartão amarelo O Arnaldo Porque estava fazendo isso Toda vez chutava A bola para fora Em cima da pinta Ele repete E os Luís Não tinha outra coisa A fazer Eu não sei expulsar Que besteira O Branco Praticar uma infantilidade dessa É, ele não acreditava, viu? A impressão que dá É que ele não acreditava, Raul Como ele vinha peitando Tudo que é juiz Olha só Catima tudo que tem direito Como ele vinha Encarando todo mundo Vinha levando na malandragem Tenho certeza que ele não levava A menor fé Que o juiz fosse expulsar Essa eleição surpreende A cada minuto Ela nos reserva aí Uma surpresa Olha o Chile apertando Vai, Mazinho Para João Paulo Com 10 fica mais difícil Bom, Paulo sabe tudo Já partiu com a bola dominada Deixou o Mendoza alucinado Curando a bola Valdir na marcação São 11 jogadores chilenos Contra 10 brasileiros Isso dá nova moral Para o time do Chile Ou pelo menos para a torcida Agora é hora de segurar Ricardo não acha Chega a Mazai Olha a chance do Chile A bola batida Para fora Contreiras Fez tudo certo Na hora do gol Botou para fora E olha Nunca Precisou tanto o Brasil Que alguém errasse Porque na hora Que é expulso o branco Se o Chile faz o primeiro Nesse estádio nacional Ia virar um caldeirão Deu sorte o Brasil Globo e você Tudo a ver Casas Bahia Casas Bahia Colchão Probel Em 3 pagamentos Sem acaracimo Taparel A combinação do tiro de meta Luiz Henrique foi mais lá para frente Com a saída de Renato Valdir brigando pelo meio Luiz Henrique Chega bem no lance Briga por ela Insiste Dois chilenos Coisa fica feia ali pelo meio O Margaz E o Ricardo vem para cima O Ricardo vem para cima Vem para cima e exige uma posição do juiz Porque o Margaz pisou no Luiz Henrique Enquanto ele estava caído Vamos ver o que vai fazer O senhor Oscar Ortube Todos os brasileiros Vieram pedir Uma posição Vai entrar o Vera Já entrou ali o Vera No time chileno A saída do Ramírez Para a entrada do Jaime Vera Vai ser mais ofensivo Que nunca o time chileno Volante Bota o atacante Para ver o que acontece Mazinho Brasil se vira lá Vai João Paulo Sai do primeiro falta nele Outra falta dura Em cima de João Paulo Que ele apanhou nessa Copa 2 a 0 Brasil Vamos chegando a 28 minutos Joga contra os donos da casa Chile que nunca conseguiu ser campeão sul-americano Nunca conseguiu vencer uma Copa América Tinha muitos sonhos de vitória Nesse ano Preparou um time para isso João Paulo Escola o lançamento Bandeira diz que a bola saiu É tiro de meta para o Chile Globo e você Tudo a ver Filco Toda a emoção do futebol em suas mãos Aí vem o Chile de novo Escola o lançamento Contreiras Esse que perdeu o gol agora a pouco Rubio Vamos Mauro Silva Deixa sair Isso É tiro de meta Brasil Outra vez Gente que vence na vida Trabalhando em profissões típicas Do sexo oposto Um homem que virou babá Uma mulher que pilota helicóptero E por aí afora Você vai ver no Fantástico O Fantástico começa logo depois dos trapalhões Vazinho que é o novo lateral esquerdo do time brasileiro Ele foi para lá O Valdir veio para a posição dele no meio Mauro Silva Ricardo corta Márcio Santos bota para cima de qualquer maneira João Paulo já vem por lá para atormentar O Mendoza O hábito dá a falta de João Paulo Depois de marcado O jogador chileno Dá a trombada no João Paulo Aqui ele expulsou o branco Agora precisa um pouquinho mais de rigor na sequência Mazinho segundo É o Mazinho primeiro Olha o recuo para Tafarel A essa altura Raul Vamos chegar a 30 minutos Tem mais é que segurar né É tem mais que segurar Eu acho que o time do Brasil tem condições de fazer isso Mas é a pena que se desespera Bate cabeça com cabeça Perde a tranquilidade E oferece ao Chile Várias oportunidades de gols É esse o problema do time brasileiro Não tem a cabeça no lugar E agora não teve posição correta Pizarro saiu livre Bateu Em cima do Ricardo Ainda Pizarro Bota para a área Ricardo tira Luiz Henrique Dá até para ligar um contra-ataque legal aí Cafu partiu lá pela direita Luiz Henrique Enfiou legal para o Cafu Partiu na boa Margaz vem no combate Cafu tanto corte por dentro Conseguiu vantagem Porque conseguiu descolar um escanteio E o escanteio é um alto negócio para o Brasil Afinal de contas Em duas cobranças de escanteio O Brasil construiu o placar Um gol de cabeça de Mazinho Segundo e outro de Luiz Henrique João Paulo cansado Vai para a cobrança Foi dali de uma cobrança de João Paulo Que o Brasil fez o segundo Mazinho segundo na área Mauro Silva Não tem pressa o Brasil nem para chegar com seus jogadores na área Márcio Santos e Luiz Henrique Só os quatro Já toma maiores cuidados o time brasileiro Aí João Paulo Capricha na cobrança Fechada de novo Foi lá em cima O Márcio Santos Saiu melhor o goleiro Contreiras Tenta ligar o contra-ataque Valdir Ricardo Um leão Vem por baixo Para fazer o corte O capitão brasileiro Rasga tudo Que passa na frente dele Aí o Pizarro Este é Margaz Toma o lançamento Para frente Vai subir Ricardo de novo Parou Cafu Tirou de qualquer maneira Valdir Mauro Silva E bola para frente Aí o Chile vai começar Outra vez com o lateral No seu campo de defesa Globo e você Tudo a ver Poupança automática Bamerindos Faz parte da vida O Brasil fica esperando o Chile No seu próprio campo O lançamento vai encontrar O corte de Mauro Silva Aí o Valdir Bota para frente João Paulo Não acreditou Vilches Só deixar sair Cafu Quatro O que ele vai dar Tem pressão que é capaz De ele dar falta Contra o Brasil Do jeito que ele parou Ali Acou meio esquisito Cafu Que é o A falta não Ele disse que é lateral O abraço é com o Mauro Silva Ali no meio Forçou para João Paulo Que é difícil Jogou de fora para fora Conseguiu um milagre Aí um pequeno problema Na arquibancada É no posicionamento Da torcida argentina O chileno se revolta ali Com alguma coisa Que a torcida argentina fez O torcida que vem É o estádio Esperando por uma vitória Da argentina contra a Colômbia A vitória simples da argentina Dá o título sul-americano Na argentina Margaz joga para a área Zamorano Toca, toca errado Olha o contra-ataque brasileiro Olha Márcio Santos No capricho Tem Mazinho Tem Luiz Henrique Tem João Paulo São quatro É só ninguém entrar em pedido Prende demais Márcio Santos Demora demais No meio de dois Vai se atrapalhar todo Ficou com a bola presa Matou o contra-ataque brasileiro Tem a cobrança do lateral Mas desperdiçou um contra-ataque De quatro contra três Vamos chegar a trinta e três minutos O Brasil vai vencendo dois a zero Mazinho segundo Garrido sai no combate Leva melhor o Mazinho Escola o cruzamento Ele escorregou na hora de cruzar Então o Toledo pegou E o Chile já sai com vontade Dois Brasil, zero Chile Tem que segurar esses doze minutos aí O Brasil com dez Branco foi expulso O Ricardo ganha mais uma Ganha todas Mazinho Ah que besteira do Mazinho Isso é hora de enfeitar Ricardo João Paulo Sai do primeiro Do segundo Faz um lançamento esquisito Pro Cafu O Cafu também Vem botar o corpo na bola Tenta botar a perna Olha o técnico Salah Exigindo o Chile na frente Valdir o juiz atrapalhou Cafu Vem Valdir brigar por ela Briga Valdir Insiste no lance Ele e o Bassay É só não fazer a falta Passar e tenta ali ali fundo O Valdir estica a perna Atinge tudo O jogador chileno Cartão amarelo pra ele Tem pressa o Chile na cobrança Olha o Pizarro chegando Lançou pra Samorano Márcio Santos tira Cadê o Mazinho que não tá lá É a nova posição dele no jogo Ele tá aqui de lateral direito Esqueceu que tá no lugar do branco Então João Paulo é quem marca Vem por baixo João Paulo Toma a frente Espera na saia O juiz dá a falta de João Paulo Ou tiro de meta Ele dá o tiro de meta 2 a 0 a vantagem do Brasil Globo e você Tudo a ver Kaiser Uma grande cerveja Feita pra você Nós vamos nos aproximando Dos 10 minutos finais Depois das emoções De Brasil e Chile Nós vamos voltar Com o Domingão do Faustão Vai o Tafarel pra cobrança O lançamento é pra Luiz Henrique Melhor que ele Margas Chega Valdir Briga por ela Passai pelo meio O Brasil insiste na luta A luta nunca faltou Nesse time brasileiro Olha lá Ele chegou rasgando tudo Fechou o tempo Fechou o tempo ali Todo mundo chuta Todo mundo Vou deixar com você Arnaldo Como se você fosse o juiz O Mauro Silva Três jogadores chilenos Agrediram o Mauro Silva Na cara Olha a sua repetição Olha só Ele ali Vai ficar no meio de três Olha lá No meio de três Olha no meio de três Levou de tudo Pisaram E o juiz a um metro Fez igual ao juiz de boxe Separa Abre Parecia até o clinch Não fez nada É o que eu dizia né Se ele teve a moral Pra expulsar o branco Agora tem que demorar Até o final Vamos chegando aos 36 2 a 0 O Brasil vai vencendo Tem que segurar mais um pouquinho Pra cumprir o seu papel E depois torcer pra Colômbia Depois de Brasil E gire O domingão do Faustão volta Rubio Abre espaço Bem por baixo Mazinho Bem no corte Adianta demais Mesmo assim Liga pra João Paulo Mas liga no suporte Lá vem o Chile O Ricardo não achou Lá vai Valdir Vai por baixo O Chile chega com perigo Olha o cruzamento Mais outra fita Bola tocada pra trás Tafarel Contreiras Ajeita Bate Cafu Tira daí Cafu Sai com ela Tafarel fez o milagre O Chile aperta e bota a pressão Margaz Pressão total do time do Chile Bola batida pra trás De novo Lá no meio O Brasil tira Outra vez bate em todo mundo Samorano Bate pra lá De lá pra cá Saiu Até que não vale mais nada Era marcado o toque do chileno ali Que pressão Que sufoco Tem que ser com sofrimento Até o final Pressão incrível do time do Chile Olha o Tafarel como salva Depois da encontreiras Cafu vai sair com ela Tá vendo Aí o Brasil tirou Se livrou do perigo Mas adiantou demais Aí vem o Margaz Ganhou um lance Em cima do Mazinho Toca pra trás Olha só Tinha um jogador chileno impedido Desde ali não valia mais nada Agora tinham dois chilenos impedidos Ele só marcou o impedimento Arnaldo No segundo lance Quando tinham dois No primeiro já tinha um chileno impedido ali Mas pelo menos marcou E aliviou um pouco O nosso sofrimento Perdeu a bala Que sufoco Falta de Margaz Em cima de Luiz Henrique Vamos chegar aos 38 Cada minuto é bom Pro time brasileiro Capu vai ajeitar pra cobrança Agora que é hora de ter calma De tocar a bola Não é que ficar dando esse chutão João Paulo tenta partir com ela Falcão vai botar o Neto no jogo Amorano Mazinho no combate Toma bem a frente Mazinho Tenta evitar o escanteio Não consegue É escanteio pro time chileno Vai entrar Neto No lugar de Luiz Henrique Vai gastar a sua segunda substituição O técnico Falcão Aí o Chile Paulo Silva no combate Rubio tenta Chega João Paulo Corta e cede novo o escanteio Em favor do Brasil Que sufoco 31,8 e 30 2 a 0 Vai vencendo o Brasil Vai tentando o título De bicampeão Da Copa América Vem bola na área brasileira Toque de cabeça Os chilenos ficam pedindo o toque João Paulo joga pra cima É lateral para o Chile Outra vez lá pela direita Do seu ataque Todo time brasileiro dentro da área Marca bobeira o Brasil Olha a bola girada pra trás O Ricardo vem Toma Enfiou pra Valdir Capricha Valdir Luiz Henrique E Capu tão correndo do outro lado Deixa eu tocar Valdir Ele não toca Quer partir com a bola dominada O Brasil desperdiçou Por falta de inteligência 3, 4 gols ao Essa bola o Valdir A televisão não podia nem mostrar direito Luiz Henrique e Capu Estavam livres, livres do meio pra direita Exatamente o que eu dizia Já desde o primeiro tempo O Brasil joga individualmente Cada um por si Deus por todos E Deus não está do nosso lado Hoje pelo menos está com 2 a 0 Acho que nós passamos um sufoco muito grande O time do Chile desesperado em cima E não tomamos o gol 2 a 0 Brasil Vamos chegando aos 40 Eu dizia que hoje Era um dia para os deuses do futebol O de cada um né O do Brasil, do Chile, da Colômbia, da Argentina Os deuses do futebol Neto vai entrando No lugar de Luiz Henrique Por enquanto o deus brasileiro do futebol Vai fazendo dele Vamos ver o da Colômbia depois Neto em campo no lugar de Luiz Henrique Vamos a 40 minutos E tem mais Chile no ataque Olha o lançamento Márcio Santos tira João Paulo Primeiro lancemento Vai Neto Vai o Chile Lá pela direita Mauro Silva Dá o combate Todo time brasileiro luta por cada metro de espaço Por cada bola Aí o Chile outra vez Neto dá o combate Rubio Tenta a linha de fundo Mazinho aperta Toma dele na boa Mazinho Sai driblando em cima de Rubio Tem Neto por ali Tocou pro Neto Vira pra frente De qualquer maneira Joga pela lateral Lateral é do time do Chile Globo e você Tudo a ver Raider Use Raider E dê autênticas férias Para seus pés Aí vai voltar o time do Chile Lá pela direita Mazinho O árbitro já paralisou Já marcou a falta Contra o time do Brasil Mendoza vai pra cobrança Vem bola na área brasileira É hora de subir Todo mundo Vai Tafarel Subiu Tafarel é dele Globo e voce A sobra de Contreiras Ricardo sai no combate Cafu Valente em todos os lances Na marcação Teve as deficiências de apoio Que sempre tem Mas um valente na marcação Aí o Margaz O Brasil tem que segurar Só mais um pouquinho Ajeitou no braço O jogador chileno Na frente do juiz Ele não deu Porque não quis Margaz Pega Tafarel Não foi Cortou o Márcio Santos Vem Valdir pelo meio Toca, toca Bonito nela Pra ligar o contra-ataque Com o Mazinho Neto vai mais na frente Mazinho fica pedindo A corrida de Neto Prefere o toque Pra João Paulo Mazinho Reclamou que o Neto Não partiu Vai João Paulo Sai do primeiro No segundo Vai se embora João Paulo Faz a fila Vai João Paulo Falta nele Faz fila João Paulo Chama o time do Chile Vem um por um Ele vai embora Grande João Paulo 42 e 40 O Brasil vai se aproximando De uma vitória importante Salah desesperado O Brasil vence o dono da casa 70 mil pessoas no estádio gritando O Brasil não toma conhecimento Pode não estar fazendo Uma grande apresentação Olha o Neto pra cobrança Perna esquerda Rolou legal pra Mazinho Ainda tem a chance No terceiro gol O Neto pediu atrás Mazinho bateu Em cima do goleiro Agora vem do Neto Reclamar do Mazinho Olha o Cafu aí Zamorano partiu Pra agressão Em cima de Cafu O que já não quer ver mais nada 43 O Brasil chega a 4 pontos Bota 3 gols de saldo Tem 6 gols marcados Nesta fase Tem que segurar mais essa Mazai Linha de fundo Ah Cafu Deixou o Mazai passar Tafarel dá um tapinha nela Pra tirar da cabeça do chileno Rubio Tafarel pega Esse é o Tafarel Que todo mundo quer ver No gol da seleção brasileira Pega tudo que passa Na sua frente Consegue a defesa Que pode ter determinado A vitória final pro Brasil Vamos a 44 O Brasil faz 6 gols Nesta fase E fica torcendo Por um empate Olha o replay aí Um empate Da Colômbia Contra a Argentina Mazai De novo Linha de fundo Ricardo marca Tafarel deixa ela passar Ela vai direto pra fora É só tiro de meta O Chile é valente Tenta até o final Mas o Brasil se recupera Dentro da competição De um time praticamente Desclassificado A um minuto Fez o gol da classificação Contra o Equador O Brasil aí está Como o único Que pode impedir O título argentino Dos três resultados Possíveis no outro jogo Dois favorecem O título para o Brasil Só a vitória Dá o título à Argentina Vamos para os instantes finais Tafarel Brasil Se despede De qualquer forma Qualquer que seja O resultado De Argentina e Colômbia Se despede De forma digna Nesta Copa América Mostra a sua raça Porque foi na raça E na vontade Que o Brasil se recuperou Um time cheio De deficiências técnicas E táticas Olha o Brasil tocando 2x0 Brasil Em cima do Chile Vai João Paulo Pizarro Cafu Mauro Silva Atrás Valente O time brasileiro Se segura E toma a bola pra frente Vai Neto Parte atrás dela Fica no nível dos outros Briga por ela Isso Neto Toma ligar Rida lateral Para o time do Chile Tem que segurar mais essa Bola batida Ricardo tira Grande Ricardo Capitão do time Toca pra frente Pra Mazinho Valdir Valdir do outro lado Ele lançou pro Neto Ele não foi atrás Olha o Chile O Neto não vai ali na marcação O mínimo que se poderia esperar Do Neto É um pouco de colaboração Com os outros Que estão correndo aí Dei cedo Olha o Brasil Segurando e marcando Pizarro Chega Cafu Isso Cafu Junta pro lado mesmo Tira daí O Brasil vai vencendo 2 a 0 46 minutos Ricardo Rocha Não consegue parar E festa com Cainbras Mesmo assim Ele sai no combate É O Sr. Oscar Ortube Valeu Falcão Final de jogo Vitória brasileira 2 Para o Brasil 0 para o Chile O Ricardo Rocha Capitão Está chamando Todos os jogadores Próximos ali a ele É uma união É uma união que realmente existiu Foi dessa força Entre os jogadores Que surgiu a reação Da seleção brasileira Nesta Copa América Mais do que nunca Este gesto é válido Porque o time Teve problemas táticos Teve problemas técnicos Teve problemas de condução O time quase ficou fora Na primeira fase Mas foi na garra Foi na força E foi na vontade E merece sim O sorriso aberto E merece o seu aplauso Aí no Brasil Porque se não foi um primor De técnica Foi uma das equipes Mais valentes Que eu vi Com essa camisa amarela Da seleção brasileira O Brasil espera E é Colômbia Desde pequenininho O Brasil cumpriu O seu papel 2 a 0 Em cima do Chile Em cima dos donos Da casa E o time brasileiro Recebe os aplausos Do torcedor chileno Reconhecendo A garra A vontade E a determinação Deste time brasileiro Que aí está O Brasil Tem sim Ainda chances De ser bicampeão Desta Copa América Nós vamos voltar Com o Faustão Grande Falto Vamos continuar com você É quente aí A olimpíada do Faustão A vídeo cacetada E a gente vai informando daqui De olho na Argentina E na Colômbia O Brasil fez o dele Agora é esperar Argentina 0 Colômbia Que é o replay Olha o replay Ah que isso meu Aqui eu falei brincando É verdade mesmo Olha lá Meteu onde a coruja Encosta o cisco E o goleiro Caiu de perna aberta Olha lá 1 a 0 Para a Argentina Esse resultado É bom para a Argentina Vai acabar sendo campeão Ainda dessa Copa América Coisa de louco Olha aí a torcida A gente Onde o cara colocou a bola Brincadeira Estilo da Colômbia Coisa de louco É o seguinte Na pegadinha Mais uma Vai mais uma Trono tem replay De tudo Contra o lado Nesse Chile Puseram todas as câmeras Da televisão chilena Hoje lá Hoje não tem novela No Chile Nossa senhora 200 câmeras lá hoje É o Boni pagou Mas eles puseram A nossa pegadinha Portanto 1 a 0 Para a Argentina Na decisão da Copa América O Brasil Depende desse resultado Que não seja claro A vitória da Argentina A Argentina ganha ausge likely Do you think É aria Pati Mariano Ass wraith Não Onde Onde É É É É É E aí 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 E aí